No ataque de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo com informações. Grêmio tem jogador já de saída, que já foi anunciado em outro time. Diego Costa está para retornar e também mais um jogador, Gustavo Nunes. Como é que está a situação? Vai sair ou não do Grêmio? Vou falar isso para vocês, mas antes, rapaziada, olha essa camisa. Deixa eu te mostrar aí só um pouquinho. E ainda a camisa tricolor aqui, ó, do portal com painato aqui na frente, soteudo, a galera toda aí, Cristal, Donatão Fernandes. Mano, tu pode adquirir ela aqui na descrição ou no comentário fixado, achei um link lá da Dribbs. Tu vai colocar o cupom no tag, tu vai ainda ganhar 10% de desconto. E o frete grátis para todo o Brasil. Então, meu irmão, vai lá e adquire, tem diversos times, tem outros modelos também do Grêmio. Então, vai lá e adquire, uma camisa muito boa, muito bonita, diferenciada aí para tu dar um rolê. Beleza? Link aí na descrição e comentário fixado. Rapaziada, Diego Costa. Diego Costa ficou fora, né, do último jogo do Grêmio, ele estava retornando e no fim teve um desconforto. Porém, o jogador já está treinando, já está melhor na parte física e pode ficar à disposição do Renato. Para o jogo contra o Bahia. Então, Diego Costa pode ter aproveitado aí para jogar, até para ir voltando aos poucos. Então, esse jogo agora contra o Bahia, inclusive o Grêmio deve poupar alguns jogadores. Deve fazer um time aí meio misto, mais reserva do que misto. Então, o Diego Costa poderia entrar para justamente já ir pegando o ritmo novamente. Nem que seja no segundo tempo, mas ele deve ir para jogo. Pelo menos um momento, em algum momento do jogo. Arezzo deve ser o titular. Então, Arezzo deve, de fato, ganhar uma oportunidade como titular. Assim, esperamos, né. É o que está no provável time. Negativa de Gustavo Nunes. Exatamente, rapaziada. Gustavo Nunes não quer ir para a Arábia. Já disse. Não, 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 não quero. Se for para sair, o meu objetivo é Europa. Porque ele entende, né. Ele entende que ir para a Arábia seria um declínio na sua carreira. Por mais que ele ganhe muito dinheiro, ele ia desaparecer. Então, o Gustavo Nunes tem aí diversas propostas na mesa. Já tiveram diversos interesses. E proposta aí da Arábia. Também proposta que já chegou lá do Breitford, da Inglaterra. E o Grêmio ainda está conversando com o jogador. Ainda estão alinhando o que vai acontecer. Por quê? Tem uma nova proposta interessante, né. Digamos assim, na mesa do Imortal. Como eu disse, tem outros clubes europeus, como o Porto de Portugal, o Girona da Espanha. Demonstraram interesse. Mas a proposta oficial, dentre eles, foi a do Girona, que mais avançou. Que aí teve uma... Chegaram com bala na agulha. Colocaram uma oferta de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Gustavo Nunes. No entanto, parece ser terminado aguardar aí uma oferta que satisfaça tanto seus desejos de jogar na Europa, quanto as expectativas financeiras do Grêmio. Então, tudo pode acontecer em breve, né. Quem sabe o Gustavo Nunes vai acabar sendo vendido. Mas querem uma proposta ainda melhor. E por último, Carbajo. Exatamente. Foi anunciada a saída do Carbajo. Inclusive, já foi anunciado lá no New York Red Bulls, da MLS, né, lá dos Estados Unidos. A negociação foi confirmada em uma nota oficial. Estabelece o empréstimo por um ano como opção de compra, né, do time americano até o empréstimo até o final do ano. E aí, no final do período, o time pode comprar, caso queira em definitivo, o Carbajo. Que eu, pra mim, mano, ó, pode ir porque não tava agregando muito aqui, não. Beleza? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. E hoje teremos o que também, mano? Papo Copeiro. Vamos estar ao vivo, às oito e meia da noite, com a Carolina Edites. Já tá conversando aí sobre Grêmio, sobre as informações de hoje e o que vai acontecer no Tricolor. Muita coisa interessante. Então, eu espero vocês, beleza? Oito e meia da noite, lá no canal Papo Copeiro. Todo mundo lá. Eu vou deixar o link também na descrição. Vai ter aqui na tela. Então, é só clicar aí lá. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.